Agora, vamos iniciar a nossa sétima carreira. Subo aqui minhas quatro correntes, quatro ponto sobre ponto, que é dos nossos dois quadradinhos aqui, né? Agora aqui, vai ser igual essa carreira de baixo. Um, dois, três. Entro aqui no meu... faço um ponto baixo. Um, dois, três. Faço um ponto aqui na correntinha. Um ponto em cima do ponto de base, né? A gente vai trabalhar até aqui no meio, ó. Então, vai ser um, dois, três. Quatro. Opa! Cinco. Seis. E aí, nesse daqui, no sétimo ponto, nós vamos trabalhar um ponto pipoca, tá? Que é o detalhezinho aqui do nosso tapete. Quatro. Um, e cinco. Aí, eu fecho aqui. Ó, então, vamos lá. Então, aqui ficou... Aqui é a nossa sétima carreira, tá? E aqui, a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco. Seis pontos altos e um pipoca. E aí, aqui, depois do pipoca, mais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis aqui na correntinha. Faço três correntinhas, prendo com ponto baixo. Um, dois, três. Faço um ponto alto aqui. Ó, então, vamos lá de novo. Fiz um ponto alto. Dois. Três pontos altos. Quatro. Cinco. E seis. No sétimo, a gente vai fazer o pipoca, tá? Um, dois, três, quatro, e cinco. Opa! E cinco. E aí, eu fecho aqui. E completo com seis pontos altos. Fecho aqui. E completo com mais seis pontos altos aqui. Então, essa parte vai ser assim, tá? Volto agora, eu vou terminar aqui a minha voltinha. E aí, eu volto com vocês lá no coração. Que, por enquanto, ainda não tem muita novidade, né? Vai ser praticamente a mesma coisa da carreira anterior. Ó, vai ficar assim. Tá vendo? Com um pipoquinha. Então, eu vou fazer aqui, aqui, e volto quando eu tiver aqui no coração. Fiz aqui, então, uma, duas, três, quatro, cinco quadradinhos. Vou fazer aqui uma correntinha. E vou aumentar mais uma vez aqui. Então, aqui nesse ponto alto, eu faço o meu pipoca. Um, dois, três, quatro, e cinco. Fecho. E aqui, faço um ponto alto. Faço um ponto alto em cima do pipoca. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dois, dez, onze, doze, treze, quatorze, e quinze pontos altos. E agora, eu faço o meu pipoca aqui. Um, dois, três, quatro, e cinco. Então, nessa carreira, é a sétima carreira. Entre um pipoca e outro, ficamos com quinze pontos altos, tá? Ó. Ó. Então, essa é a carreirinha onde a gente faz as pipocas aqui na lateral. Aí, eu vou terminar aqui o meu e volto com vocês. Bom, terminei a minha sétima carreira, né? Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, nós vamos começar a oitava carreira. E aqui, precisa ter uma atençãozinha especial, tá? Ó. Quatro, né? Aqui ainda é normal. É, precisa... Esse tapete, ele é muito fácil. Depois que você faz o primeiro, os outros você faz super rápido e com facilidade. Mas, precisa pegar os macetes aqui e não esquecer. Porque, senão, é... Dá muito ruim lá na frente quando você esquece de pôr ponto ou coloca muitos pontos. Enfim. Aqui, ó. Agora, a gente vai fazer uma correntinha. Essa é a oitava carreira, tá? Depois do nosso picôzinho aqui. Porque agora, a gente vai começar a diminuir essa parte, tá? Então, a gente vai fazer uma correntinha. Laça. E faz um ponto alto nessa carreirinha de três aqui, ó. Ó. Faz outra correntinha. E agora, a gente vai fazer um ponto alto em cima desse ponto baixo. Aqui das correntinhas. Mais uma corrente. E mais um ponto alto dentro da correntinha. Ó. Então, aqui é onde são as correntinhas, ó. Deixa eu ver se foca. Focou. A gente fica com um, dois, três pontos altos separados por uma correntinha, tá? Faço mais uma correntinha. Pulo esse primeiro ponto. E vou no segundo, tá? Porque agora, a nossa carreira vai diminuir. Então, ela precisa ter a mesma quantidade de pontos aqui de baixo. São 11 pontos, tá? Então, agora, ponto sobre ponto. Dois, três, quatro, cinco. Aqui em cima do picô. Seis, sete, oito, nove, dez. E onze. Faço uma correntinha. Venho aqui na argolinha. Faço um ponto alto. Mais uma correntinha. Venho aqui no ponto baixo. e faço um ponto alto. Mais uma correntinha. Faço um ponto alto dentro das correntinhas da carreira anterior. Aqui eu fico com três pontos altos também. Mais uma correntinha. Pulo o primeiro, vou no segundo. E faço meus onze pontos altos aqui. Então, acho que deu pra entender, né? Que agora a gente vai ter, em vez de fazer as quatro correntinhas, ou o intervalinho de três correntinhas e um ponto baixo. Nós vamos começar a fazer os quadradinhos, né? Pra já começar a diminuir aqui esse detalhe pra formar o desenho dele. Vamos lá, mais uma vez pra não ter dúvidas. Tá aqui o meu picô. A gente tá na carreira depois do picôzinho, tá? Então, ó, fiz aqui meus onze pontos altos, fiz uma correntinha, laço o fio, venho aqui nessa correntinha de três aqui, ó. E faço um ponto alto. Uma correntinha, faço um ponto alto em cima do ponto baixo. Uma correntinha e mais um ponto alto na correntinha ali das três correntinhas. Ó, mais uma corrente, pulo o primeiro, vou no segundo e continuo fazendo os meus onze pontos altos, tá? Então, vou terminar aqui e vou voltar lá no coração com vocês. Pra gente começar a diminuir o coração também, fazer o formatinho lá do coração. Tá? Volto já. Então, vamos lá, ó. Aqui é a um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oitava carreira, tá? Então, aqui já fiz minha correntinha de separação. Vou fazer um pipoca aqui neste ponto alto. Antes do pipoca da carreira anterior. Fecha aqui. Faço um ponto alto na correntinha. E vou completar com ponto alto até lá do outro lado, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito aqui em cima do pipoca, dezenove, deixa eu ver se tá certo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove pontos altos, e aqui no meu ponto alto eu faço o meu pipoquinha. Pipoca. Então, ó, prestar atenção na contagem aqui dos pontinhos, se os pipoquinhas estão cada um no seu lugar, tá? Se tá certinho os pontinhos de separação, tá bom? Então, é isso, ó. Vou terminar aqui a minha oitava carreira e volto com vocês pra começar a nona carreira. Então, vamos lá. Nossa nona carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nona carreira. Subi aqui minhas quatro correntinhas. Vou, então, fazer aqui meus quadradinhos. E dois. Ó. Nessa carreira aqui, vocês podem pensar que começou, ó, a embabadar e tudo. Mas, conforme a gente for fazendo aqui as carreiras uma em cima da outra, ele vai ajeitando, tá? E isso não vale pra todos os tapetes. Isso vale para este tapete e este modelo que nós estamos fazendo, ok? Porque, geralmente, as pessoas me perguntam e reclamam pra mim que tapetes oval ficando com babado, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, faço uma correntinha e vou em cima do ponto alto da carreira anterior, ó. Porque aqui, agora, a gente tá aumentando os quadradinhos, ó. Tá vendo? Pra ter uma continuidade. Uma correntinha, próximo ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto alto. Uma correntinha e agora eu vou colocar dentro desta correntinha aqui, tá? Porque aqui a gente precisa diminuir o desenho. Que já, já, vocês vão ver como é que ele vai ficar, esse desenho aqui. Então, faço uma correntinha, pulo esse primeiro ponto, vou aqui no segundo. E aí, eu faço ponto sobre ponto. Agora, são nove pontos altos, tá? Cinco, seis, sete, oito e nove. E faço uma correntinha, venho aqui no primeiro buraquinho, faço um ponto alto. Uma corrente, em cima do ponto alto, faço um ponto alto. Faço uma correntinha, em cima do ponto alto, um ponto alto. Faço uma correntinha, em cima do ponto alto, um ponto alto. Faço uma corrente, dentro do buraquinho, faço um ponto alto. Faço uma corrente, pulo o primeiro ponto, no segundo faço um ponto alto. E aí, aqui eu faço mais oito pontos altos, né? Pra totalizar os nove pontos altos aqui. Ponto sobre ponto. Vamos fazer mais um. Opa! Então, ó, nove pontos altos. Faço uma corrente. Pulo esse ponto, no buraquinho faço um ponto alto. Faço uma corrente. Em cima do próximo ponto de base faço um ponto alto. Mais uma corrente. No próximo ponto alto, outro ponto alto. Uma corrente. No próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente. Dentro do buraquinho, um ponto alto. Faço uma corrente. Pulo o primeiro. Vou pro segundo. E faço os meus nove pontos altos. Acho que agora já deu pra entender, né? Ó. Vai ficar assim, ó. Tá vendo que aqui ele tá... A gente tá diminuindo ele assim, o desenho. Então, eu vou terminar aqui e volto com vocês aqui no nosso coração. Então, vamos lá aqui na nossa nona carreira. Cheguei aqui no coração, tá? Fiz aqui, depois que a gente passa daqui, né? Um, dois, três quadradinhos. Faço uma corrente aqui. E neste ponto alto, vou fazer o nosso pipoquinha, tá? Cinco pontos. E fecha aqui. Pronto. Agora, nós vamos fazer um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... E aqui, no décimo segundo ponto alto, a gente vai fazer um pipoca. Cinco pontos. Cinco pontos. E fecha aqui. Ó lá. E agora, vai ter mais onze pro lado de cá. Então, um... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... 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 Aqui em cima do pipoca... Onze... Aqui na correntinha... E o nosso pipoca aqui... Em cima do ponto alto, depois do pipoquinha da carreira anterior. Um... Dez... 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 Fecha... Ó... Ficou assim. Agora, nessa carreira, nós temos três pipoquinhas na mesma carreira, tá? Faço aqui minha correntinha e continuo os meus quadradinhos aqui. Vou terminar essa carreira e já volto pra gente fazer a décima carreira desse tapete maravilhindo. Voltei pra nossa décima carreira. Vamos lá. Ó... O de sempre, né? Subo aqui... Uma... Duas... Três... Quatro correntinhas... E faço... Um ponto alto, uma correntinha... E um ponto alto... Aqui é onde a gente tem... Onde a gente tinha, né? Esse espaço agora virou quadradinho também. Então, eu continuo fazendo ponto sobre ponto, separado por uma corrente... Ó... E neste último aqui... Opa... E neste último eu faço uma corrente e coloco no espacinho, não no ponto alto. Ó... Faço mais uma corrente, pulo primeiro, vou no segundo. E aí, aqui, agora, a gente vai ficar com sete pontos altos no nosso desenho aqui que a gente tá formando, tá? Cinco... Seis e sete. E mesma coisa lá da carreira anterior. Faço uma correntinha, pulo este último de base, vou no buraquinho, faço um ponto alto. Faço uma corrente e agora faço ponto alto em cima de ponto alto aqui. Ó... Uma corrente, no próximo ponto alto, um ponto alto. Faço uma corrente, no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto alto, um ponto alto. Próxima corrente, um ponto alto em cima do ponto alto, corrente. E aqui, como é o último antes do nosso desenho, a gente coloca no buraquinho e faz um ponto alto. Aí, faz uma correntinha e vem aqui fazer os sete pontos altos ponto sobre ponto. Então, vai ser assim, essa parte, né? Volto com vocês lá no nosso coração, vou terminar aqui essa voltinha. E aí, eu volto com vocês lá no nosso coração, porque agora tem modificações. Bom, então, aqui na carreira anterior, ó, a gente fez um pipoca, onze pontos altos, um pipoca e onze pontos altos. Nessa aqui, agora, ó, vou fazer aqui o meu último quadradinho antes do pipoca, né? E agora, a gente não vai fazer o pipoca aqui, vou fazer uma corrente e vou fazer um pipoca em cima deste pipoca aqui, tá? Então, se vocês verem aqui, ó, a gente tem essa correntinha aqui de trás, ó, tá vendo? Atrás do pipoquinha tem um buraquinho. Você pode fazer um pipoca aqui dentro dele ou aqui nesta correntinha em cima dele, tá? Pra ficar bem em cima mesmo e ficar bem certinho, né? Um em cima do outro. Eu faço sempre aqui nesse buraquinho aqui do lado dele, porque fica mais fácil e acomoda melhor os cinco pontos, né? Então, eu coloco aqui. Então, faço meu pipoquinha, ó, em cima do pipoquinha de baixo. Ele vai ficar um pouquinho mais pro lado mesmo, porque não tem também como, né? Enfim, ficar super perfeitinho. Laço minha agulha e vou fazer ponto alto sobre ponto alto aqui. Então, a gente vai ficar com 1 ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Aqui no décimo, nós vamos fazer a nossa pipoquinha. Essa parte tem que prestar bastante atenção, que é bem importante, tá? Senão, o seu desenho não vai formar o seu desenho. Você vai olhar e vai achar erro, tá? Então, ó, 9 pontos altos, faz o pipoquinha, faz uma corrente de separação, laça a agulha. Em cima do pipoca aqui da carreira anterior, a gente vai fazer um ponto alto. Ai, meu Deus! Opa! Apertei demais o ponto, agora não entra. Aí, entrou. Então, em cima do ponto alto eu faço... Ó, em cima do ponto pipoca eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha, laço meu fio, pulo esse aqui de base do lado do pipoca. No próximo, vou fazer a minha pipoquinha. Três, quatro... Cinco. Porque quando a gente terminar o nosso coração, ele tem que ter a mesma quantidade de quadradinhos que tem aqui nessa primeira carreira, né? Um em cima do outro, pra não ficar torto o tapete. Então, aqui no meio, ó, a gente ficou com dois buraquinhos, ó. Um ponto alto separado por correntinha, tá? E aí, aqui a gente completa com nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, opa, oito e nove pontos altos. E aí, eu faço o pipoca aqui em cima do pipoca da carreira anterior. Novamente. Vou tentar fazer aqui nessa... Nessa correntinha aqui, que é mais apertadinha. Vamos ver se dá certo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Deu certo. Fecha aqui. Pronto, ó. Agora, nessa carreira, nós ficamos com quatro pipoquinhas. E aqui no meio, a gente começou a separar por quadradinho, não mais com pontos altos. Tá? Então, vamos continuar aqui, ó. Faço uma correntinha de separação, venho no próximo ponto alto e continuo a minha carreira. No outro coração, lá do outro lado, faço a mesma coisa, tá? Essa é a nossa décima carreira. Então, tudo que eu fiz aqui, ó. Tudo que eu fiz aqui e aqui, eu faço do outro lado também, tá? Então, eu vou terminar a minha carreira e já volto pra gente fazer a décima primeira. Ó, pra mostrar pra vocês que o meu, ele já tá ficando retinho. Ele já não tá mais com aquele babado tão, né? Deixa eu colocar aqui, pra gente continuar na nossa décima primeira carreira. Então, aqui, sem novidades. Quatro correntinhas. Laço aqui, faço os quadradinhos. Aqui, gente, não tem muito segredo, né? É só você prestar bastante atenção, opa, pra colocar ponto em cima de ponto, né? E não esquecer de fazer esse aumento aqui, que é sempre pertinho aqui do nosso desenho, tá? Então, sempre antes de começar o desenho e depois do desenho, a gente coloca um ponto alto dentro do buraquinho, tá? Então, ó, uma correntinha. Aqui tá o meu desenho e aqui eu tenho o primeiro quadradinho. Então, eu coloco no primeiro quadradinho, que é como se fosse o nosso aumento aqui, se ele fosse um tapete oval comum, daqueles comuns, né? Então, aqui agora é cinco pontos altos. São cinco pontos altos agora, tá? No nosso grupinho aqui. Tá vendo como a gente diminuiu, ó? A gente aumentou, chegou aqui no treze e agora tá diminuindo lá pro cinco. O que é muito comum a gente errar é nesse desenho, porque às vezes a gente acaba esquecendo de colocar algum ponto ou esquecendo de fazer esse aumento. E aí vai dar problema, tá? Porque parece que não, mas chega uma hora que você olha e o desenho não faz sentido, porque você errou alguma coisa. Então, volta lá e dá uma olhada. E errou, gente, errou, desmancha e faz de novo, tá? Porque alguns trabalhos dá pra gente dar um jeitinho, outros não. E é sempre bom a gente corrigir, né? O que a gente errou por aprendizado e, enfim, pra guardar aquilo, né? Pra fixar aquele erro, porque a gente aprende muito mais com o erro do que com o acerto. Então, se você fizer esse tapete aqui a primeira vez e ele não ficar ótimo, né? Do jeito que você imaginou ou, enfim, não tiver bom, faz de novo, porque o resultado vai ser muito melhor, tá? Então, crochê é prática, tá? Como muitas outras coisas, é prática. Você pode ter a técnica, você pode ter esse vídeo, o mesmo material, a mesma agulha e não vai sair igual. Porque é artesanal, cada um tem sua mão e é assim mesmo, tá? A gente aprende com o tempo. Então, quem é iniciante aí, se acalme e faça com calma, com tranquilidade, prestando bastante atenção, que dá bem certinho, tá bom? Ó, então, essa nossa carreira é isso. São os mesmos aumentos, sempre cuidando pra deixar um quadradinho em cima de quadradinho e fazer os aumentos aqui antes e depois do desenho, tá bom? Vou fazer aqui essa lateral, terminar aqui essa lateral e já volto com vocês aqui no nosso coração. Ó, cheguei aqui no meu coração. Só pra vocês se situarem aí, a gente tá na décima primeira carreira e aqui, ó, tem os cinco grupinhos, né? O último grupinho aqui de cinco pontos altos. Ficamos, então, com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze quadradinhos aqui em cima do meu pipoca, eu faço um ponto alto, tá? Ó, onze quadradinhos, tá bom? E agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou pular o primeiro ponto de base aqui depois do pipoca. Neste segundo, eu faço um pipoquinha. Essa parte precisa de muito cuidado, muita atenção, porque senão a gente acaba completando tudo com ponto alto, tá? Eu já fiz isso. Fiz aqui o meu pipoca, ó. Então, se eu for contar de novo, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze quadradinhos. A partir aqui do último grupinho de cinco até esse pipoquinha, tá bom? Ó. E aí, agora, eu faço um ponto alto, uma correntinha, ou uma correntinha não, desculpa. Um ponto alto, dois pontos altos, três, quatro, cinco pontos altos. E aí, faço o meu pipoca aqui no sexto ponto alto. Fecho aqui. Ó, então, eu fiquei com um pipoquinha. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos e outro pipoquinha. Faço uma correntinha de separação. Em cima aqui do pipoca aqui do meio, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação. Nesse ponto alto aqui do meio, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, em cima do pipoca, faço um ponto alto. Uma corrente de separação, pulo aqui esse primeiro ponto alto. No segundo aqui, faço um pipoca. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, fecho aqui. Pronto. E agora, eu faço um ponto alto, dois pontos altos, três, quatro. E cinco pontos altos. Aqui no sexto, eu faço o meu pipoca. Um, dois, três, quatro e cinco. Ó, lá. Então, é assim. Esse tapete, ele é muito fácil, mas ele tem muitos detalhes, então, tem que prestar bastante atenção. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Tudo que eu faço numa ponta, eu faço na outra ponta. Tudo que eu faço nesse coração, eu faço nesse coração. Tá? Então, ó. Fiz aqui o meu pipoca. Faço uma correntinha de separação, pulo esse ponto aqui de base, em cima desse primeiro pipoca aqui, ou último, né? No caso, faço um ponto alto, uma correntinha e continuo fazendo os quadradinhos aqui, tranquilamente. Tá? Ó. Então, vamos lá, ó. Tá formando o nosso coração aqui. E aí, eu vou terminar essa carreira e volto com vocês pra gente fazer a décima segunda carreira. Ó. Então, agora, nós vamos pra décima segunda carreira, tá? Décima segunda. Vamos lá. Vou fazer aqui tudo igual. Quatro correntinhas. E vou fazer meus quadradinhos até ali no nosso desenho. Que agora já está diminuindo, né? Então... Mas a gente ainda tem que fazer o aumento, tá? Pra ver que no fim... É... Vão ficar só quadradinhos. Não vai ter mais coração, não vai ter mais desenho nenhum. Então, aqui, faço uma correntinha e o meu aumento aqui no quadradinho, né? Faço mais uma correntinha e agora nós vamos ficar com três pontos altos aqui no nosso grupinho, ó. Três pontos altos. Faço uma corrente. Faço um aumento e continuo. Agora, nessa carreira aqui, é a décima segunda. Nós estamos ficando com... Um... Um... Um, dois, três, quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Dez... Onze... Doze quadradinhos, tá? Quadradinhos. Não são pontos altos. Quadradinhos. Eu conto aqui os buraquinhos, tá? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze... Doze buraquinhos entre um grupinho e outro. Então, agora é só continuar assim até a gente chegar aqui no nosso coração que já tá terminando. Eita, tá ficando grande o tapete, daqui a pouco não vai caber mais aqui na tela. Mas vamos lá. Fiz, então, aqui, tô com três pontos altos no meu grupinho, tá? Décima segunda carreira. Então, cheguei aqui. Ó. Lembrando que aqui eu tenho uma correntinha. Então, uma correntinha e em cima do meu pipoca eu faço um ponto alto. Ai, tô passando direto ali, gente. Eita, tá apertado esse. Ai. Um ponto alto em cima do meu pipoca. Uma correntinha. Vou pular esse primeiro ponto alto aqui, ó. No próximo eu faço um pipoca. Três, quatro e cinco. E fecha aqui. Agora, nesse ponto alto aqui do meio, a gente faz um ponto alto. Pra não ficar com um buraco aqui e o desenho do coração dá ruim, né? Faço um ponto alto e aqui, nesse próximo, eu faço uma... um pipoca. Essa aqui já é a... é a penúltima carreira antes da gente começar a fazer o bico do tapete, tá? Então, ó. Fiz o meu pipoquinha aqui. Ó. Na carreira anterior, nós tínhamos um pipoca, cinco pontos altos e um pipoca. Agora, nós temos um quadradinho, né? Ó. Em cima do pipoca, um ponto alto. Um quadradinho. Um pipoca, um ponto alto. Um pipoca. E agora, uma correntinha de espaço. E pulo esse em cima do pipoca, um ponto alto. Faço uma correntinha, e aí, eu coloco ponto em cima de ponto aqui nos quadradinhos aqui do meio, ó. Continuo fazendo... Os quadradinhos aqui do meio. Em cima do pipoca, um ponto alto. Faço mais um ponto alto, pulo esse aqui do lado do pipoca, e faço um pontinho pipoca aqui. Pra ficar igual ali o outro lado, né? Três... Quatro... E cinco. Fecha. Aqui do lado do pipoca, faço um ponto alto. No próximo, outro pipoca. Fecha. Fecha. Aqui, eu faço um ponto de... Uma correntinha de separação. Pulo esse ponto alto em cima do pipoca. Da carreira anterior, eu faço um ponto alto. Ó. E aí, continuo fazendo meus quadradinhos aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto, separado por uma correntinha. Uma coisa que... Vou falar pra vocês. Que por causa do... Por conta, né? Dos pipocas aqui no coração. Ó. Pode ser que os quadradinhos esses aqui, vocês sintam que eles estão apertando. Então, dá uma frouxadinha na mão, né? Não muito. Mas dá uma frouxadinha na mão, só pra ele se ajeitar. Tá bom? E aí, vai ficar assim, ó. O desenho... Certinho. Do coração. E aí, vou continuar aqui. Vou terminar essa carreira, né? Fazer o outro coração lá do outro lado igual a esse. E já volto com a nossa última carreira antes do... Do bico do tapete. Ó. Então, vamos lá. Essa é a nossa décima terceira carreira, tá? Ó. Nosso coração já tá pronto. Então, aqui eu comecei, normal, quatro correntinhas, ponto sobre ponto, ó. Os quadradinhos. E cheguei aqui no nosso desenhinho, que ficou com três pontos altos na carreira anterior. Agora, ó. Já fiz a minha correntinha. Vou fazer o aumento ainda nessa carreira. Aqui. Faço uma corrente. Pulo o primeiro. No segundo, um ponto alto. Faço uma correntinha. No buraquinho, um ponto alto. E aí, eu sigo fazendo ponto sobre ponto, separado por uma correntinha. Essa aqui vai ser... Essa é a nossa última carreira, né? Antes do... De começar... O bico do tapete. É a nossa décima terceira carreira. Ó. Voltei aqui, que eu já fiz. Ó. É só quadradinhos. Ponto sobre ponto e respeita os aumentos aqui. Só isso. Tá? E aí, cheguei aqui, ó. Nesse ponto antes do pipoca. Fiz o meu ponto alto e uma correntinha. Venho aqui no pipoca. Faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo esse ponto aqui do meio. Vou no outro pipoca. E faço um ponto alto. Uma correntinha. E faço um ponto alto. Uma correntinha. E ponto sobre ponto. Uma correntinha. 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 No pipoca, faço um ponto alto. Uma correntinha. No pipoca, faço um ponto alto. Eita. Uma correntinha, no próximo ponto alto, faço um ponto alto. E aí, assim em diante, a carreira todinha, tá, gente? Então, eu vou terminar aqui e volto com a próxima carreira pra gente já começar a parte do bico. Aí, pessoal, ó, décima terceira carreira já tá pronta. Tá vendo como ele abre bem, ó, ele não fica embabadado, ele fica retinho, tá? E tem que ficar assim. Se o seu tá embabadado, aconteceu alguma coisa, precisa, é, talvez fazer algum ajuste, tá bom? Então, agora a gente vai pra décima quarta carreira. Tchau, tchau.